A Ferroviária 4 minutos e 50 faz o gol, Otávio Augusto, camisa número 9. E ela parece que perfurou ali o Júnior Baiano, vamos ver, olha lá, por entre as pernas do Júnior Baiano, Gilmar está lá dentro, rolou para o Cafu, goooooool, empata o São Paulo em Araraquara, Cafu, é que ele apareceu sozinho, lá deu a impressão de impedimento, mas não estava não, olha o Rafael saindo bem aí, olha o São Paulo outra vez, Olha o Rafael para trás, goooooool, do São Paulo para a linha, 2x1 São Paulo, saiu o Júnior, mete lá dentro, cai e sobe, na trave, olha a sobra, olha o gol, goooooool, Euler, aos 10 minutos do segundo tempo, primeiro Caio meteu na trave, veja aí ó, Rafael ficou assistindo, e aí ela veio para o Euler, no contrapé do goleiro, 3 para o São Paulo, 1 para a Ferroviária, Chega lá o Luciano, vai meter para trás, chegou Caio, goooooool, Caio, 44 do segundo tempo, a jogada toda do Euler, jogou com açúcar para a entrada do Caio. Música 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 Legenda Adriana Zanotto